Quem foi Bonnie Elizabeth Parker e Clyde Barrow, conhecidos como Bonnie Clyde? Bonnie nasceu em 1910 no Texas, enquanto Clyde nasceu em 1909 no Kansas. Bonnie nasceu em uma família extremamente pobre e foi uma boa aluna, principalmente em inglês, redação e literatura. Já Clyde nasceu em uma família de fazendeiros e diferente de Bonnie, ele começou no crime muito cedo, inclusive essa foda aqui, ele tá sendo preso aos 16 anos. Em 1929, a bolsa de valores dos Estados Unidos quebrou e o país entrou em caos. Em 1930, Bonnie e Clyde se conhecem na casa de um amigo em comum. E como o país estava totalmente quebrado, não tinha emprego, não tinha nada, eles resolveram montar uma quadrilha, conhecidos como Barrel Games. E diferente do que as pessoas acham, o Clyde não queria ficar famoso como ladrão. A verdade é que ele queria se vingar do sistema carcerário dos Estados Unidos. Nos anos seguintes, eles aterrorizavam essa região central aqui dos Estados Unidos, roubando loja, banco, posto de gasolina e, obviamente, dando fim a várias pessoas. E em uma de suas viagens, ele estava em uma estrada deserta em Louisiana. Bonnie e Clyde caíram em uma emboscada da polícia e foram de berço em 23 de maio de 1934. Legenda Adriana Zanotto